A Boa Kocose 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 No Inocê. Eu sou sita na educa, que a gente tem que nos nossas camadas. Às vezes, eu fornei os nossos filhos. E nas mensagens que eles conhecem, eu vi os filhos e os meus pais. Eu moro em casa e eu. Eu tenho que fazer o meu infante. Eu tenho que fazer o meu filho. Eu tenho que fazer o meu filho. E aí eu vou fazer uma sociedade. Ela vai ser casas dumas, e ela vai ser casas. E aí ela vai ser caras boas. É o que você vai fazer. Uma coisa que você faz, ela vai ser casas amostas. E agora ela vai ser casas. Um... A cidade de Sao do ponto de vista da Terra. A cidade de Sao do ponto de vista, a cidade de Sao do ponto de vista. A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele dia, o Adriano tem mais um sonho. Ele foi muito feliz. Ele é sempre feliz. Foi porque ele ficou triste. Eu todo mundo da vida. Eu falo. O primeiro eu falo, é que eu me falo. Ele não deu mais sujeito de cá. Depois desse filho, ele morreu lá nos perina. Então, eu quero falar, eu quero dizer Hoje será que ele vai te ver como um filho Ele vai estar igual, ele vai se dar para a sua bênção Ele vai te dar para a sua bênção Ele vai te ver como um filho Ele vai te dar para o pai Quando a gente passa a essa bênção Ele vai te dar para a sua bênção Eu sou pra quem morrer Ele vai te dar para a sua być O que é o que é o que é o que é? Então, você quer fazer isso por um jogo? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Se você quer fazer isso? Ela me diz que você quer fazer isso? Ela me diz que você quer fazer isso? Eu não sei se você quer que você tenha chiste, mas ela é a vontade. O que é isso? Se inscreva no canal. Eu acabei falando aqui em Campeu Tchau, como a gente, Port 뽑ando되 na units de簡單ização pra base . Mas rustЭто quando a gente... Mas não pти amazes são crianças. Eles são aliados com os Ana Tomyama, que eles sãoossem assim. Eles dizem Jesus e ninguém mais longe, é esse aqui glimpse de alguém! Pós視as, Se altamente disserhar de Jesus está sendo HIV e do Estado su57 e do Estado no Syndrome. Dasostas mentiras dizem que знаете que quando a casa, o pessoal dizemos que o pessoal dizemos que o pessoal dizemos que o pessoal dizemos que no sentido Onda para dizer que no momento do presidente não tem bastante choque Ник�os e nos perguntem a esse irmão que tem uma melhore no cesse , O que você quer dizer, E eu quero dizer, eu quero comprar uma mulher, que eu tenho a chá Clayton. Como eu quero ver, eu quero decir, que como você faz, que você pode ganhar uma mulher, que você pode chamar-se. Eu quero dizer. Tchau. 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 Como você pode fazer? O nome é que você quer dizer. Eu quero dizer que a mãe... A mãe está na vida. E eu não sei... A mãe está na vida de uma vida. Ela está na vida. Ela está na vida. Ela está na vida. Então, ela está na vida. Ela está na vida. Ela está na vida. Então, ela está na vida. O que eu quero fazer é que eu fiz aqui. Eu sou um amigo. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo de mim. Eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer isso aí. Como você quer dizer aí? Toto com toco. Toto com toco. Como eu estou aqui, eu quero fazer isso aí. Bom, meu grupo, eu sou uma equipe de 18 anos. grupo. Mãe pei niofom o que é 18-years group. Na a uamu é tóta kon, tó kon, bodie, inkruman, mêko, jene. Na a adia mi hun ye a ye me wang wang. Me pe a ha no mwa asem, na ma sa a pe te te, ye nui ania ye wo asem, eni se, te bubi a mi kon, hu bi eni hono mua mi hun si a de magi ye a duane. Men hun si a de magi, ni a de ye a duane. Porque, conhece a وبá boundary de Jana, ela pode dizer que não quer dizer que é uma espazes. Ela pode dizer que é uma espécieira, que é uma espécieira, mas o bebê que ela tem, ela está no íoneta. É uma espécieira que você conhece a espécieira, ou seja, a bebê Bins. Queria fazer isso aqui. Não, não é? Não, não, não é? Certo. Então, se inscreva no canal. Não é o que eu estou aqui. Não é tudo isso. É isso? O que eu quero falar? O que eu quero falar sobre eles, porque eu estou falando duas vezes. Quando eu vou falar sobre isso, o que eu quero falar? Eu gosto de falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei se... Eu não sei. Então, ele está levando hoje em casa pra trazer um dinheiro pra viver diferente. ボディ não conseguir o dinheiro pra fazer esse dinheiro. Eu estou trabalhando agora o dinheiro pra ele, pra fazer isso. Eu estou trabalhando com as drogas, para fazer coisas do que você consegue fazer. Aí na minha técnica, quando a gente fala, eu learning isso, eu não tenho dinheiro. Eu estou fazendo dinheiro pra fazer isso. O que é isso? A gente vai para malhapas e guardar o seu bem. Meu amor... Ntei a mamura. Essa meia minha mãe? Essa meia! Eu amo essa mamãe. Dei, eu e eu estou morrendo a mí. Eu estou morrendo com a TES Grupo. Eu moro aqui. Eu tenho uma Microsoft. Eu tenho uma empresa. Beleza, beijando, beijando e peando. Ainda a gente não só sabe que a gente não vai dene. Então eu já estou falando sobre isso. Mãe, eu vou fazer isso, não. E aí, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aqui. E aí, o que você quer dizer? a gente das adulta no top. E o que você pensa em monster em Mỹ? Eu soube diferente de mim. E o que você pensa em ter uma vida e nós? Viu? Você pensa em mim? Você não está nada ajudado? Os médicos estão trabalhando em TV. Um desfgeworçanagem se assenta. Masיכem, mas aconteceu de nós comemos que a gente não era melhor. Nossocia muito rico que nos madras Cantanka TV atuonsafra brekesepabni tchuchurubemfuwa wakwadare ya mamremu saometasebe sepani kwenye na habane. Mio hunsonsinyeda ya mamremu ni ya mani emu. Ganade shimama, mumayamu moyambosye ya mfra duafunia ntnase na yenshue Cantanka TV sansa ya mamremu ni ya mani bebuwa yenye timetumpongo. Jamumayibime yey. Jamumayibime. For best car brand africa, let's put hands together for Cantanka Automobile company limited. Man winye jupe ya yenu. Yet sunyeye maye бокyo. Udilei tu tuyuta hu. Udilei tu hu. Udilei tu hu. Umbaye hu. Uwe sunu sa de yeti ye. E aí, ele é uma inteligência, Two is a philanthropist, three is a very, very humble person. How did Mike Williams come to work? I'm a professional. I have been here in one. I'm a professional. I really feel like I've been here. I have an excellent group of people, but I've been looking for female. I'm a brilliant group of people. There are several of them. I'm a professional. I'm in a strong. I'm a professional. I'm a professional. I'm a professional. Por aqui vocês já estão aqui no meu especial. Para ver a gente, o exame se vê, o meuorns foi que é o todo mundo lá. No primeiro dia, comecei com os braços. Beleza, Só pra ver, são os braços dos braços. Todas suas perdias são olasses. Tudo bem. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu me lembro de fazer isso. e eu penso que nós fizemos totalmente Oft communities. Nós precisamos de comer efocused gente. Mas nós estamos começando a comer. Nós estamos começando a comer e comer. Nós estamos começando a comer aqui. Nós estamos começando a comer. É o que vai acontecer com a gente que diz dizer. Eu vou lhe ver com Paulo, mas eu vou te dizer com o que você quer, mas não vamos continuar e não se juntamos. Quando eu estou a oportunidade, eu vou te adicionar. Eu todos os famosos também. Eu não vou te dizer. Eu não vou te dizer o que eu estou falando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.